A Igreja de São Benedito encerra no dia 1º de janeiro com a Dança da Marujada no entorno da Igreja de São Benedito e com a troca de bastões dos juízes para a festa de 2018. A programação religiosa e cultural é uma das maiores do Brasil. Ela vai de abril a dezembro. A gente fica por aqui. Eu desejo a todos, desde já, um feliz 2018. Até segunda. Legenda Adriana Zanotto